E também a tiracolo, ao lado da bolsa, a cabaça com água, essa sim, da preferência do cangaceiro, porque nela a água não esquentava, mesmo na caminhada ao sol. Mais do que o cantinho, o cangaceiro preferia a cabaça sertaneja para carregar a água. E o tubo, o canudo, pouco conhecido, mas realmente muito usado, tanto pelo cangaceiro quanto pelo soldado rolante, porque nele eram levados todos os objetos que não podiam levar suor ou enxuva. Então cartas recebidas, dinheiro, cigarro, fósforo e até retrato da namorada, em alguns casos. E finalizando essa parte, o detalhe importante de que a cartucheira, a parte lateral da cartucheira de ombro, repousava exatamente sobre o imbornal, fazendo com que ela não friccionasse sobre o corpo. e pedindo uma caminhada rápida ou produzindo plasões.